E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso detonado 100% de Zelda Tears of the Kingdom. Vídeo de hoje eu mostro para vocês como encontrar e resolver todas as shrines aqui da região de Piquidia, Stone Groove, Skyview Tower, como eu sempre falo. Cada torre tem um delimitador de região e a gente está focando as shrines, as Koroks e outras coisas por regiões, dessa forma fica mais organizado, beleza? Espero que esse vídeo te ajude, se te ajudar, não esquece de deixar um likezinho, você me ajuda muito, tá? E se puder me dar uma moral, segue lá nas redes sociais Leps Hunter, no Twitter e no Instagram, vamos trocar essa ideia. Vai ser bem interessante, são as duas redes que eu estou mais ativo no momento e tem também o nosso canal da Twitch. Se você quiser acompanhar o LepsTV, vou deixar o link das redes sociais na descrição, o link de afiliado e outras recomendações também, dá uma olhadinha, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, meus amigos, a próxima shrine, ela fica aqui na região de Piquidia e Stone Groove Tower. Você pode pegar a torre, utilizá-la como fonte de viagem rápida, utilizando o paraglider e vir para essa parte norte aqui, tá certo? Aqui ao lado vai ter aquela pirâmide e chegando aqui, no norte de Tabanta e Snowfield, você vai encontrar a shrine, né? É, visivelmente, é bem tranquila de encontrar, tá? Só que não é tão simples de chegar até ela, porque ela tem uma superfície que você escorrega. Então você vai utilizar uma dessas pedras que ficam aqui perto para subir. E aí, usa o paraglider para conseguir chegar até a entrada dela, tá? Ou você pode escalar até aqui embaixo, equipar um rocket no seu escudo, utilizar e subir até este ponto aqui. Que é outra forma também, beleza? Então tá aí. O nome dela é Oxuzan o Shrine. Vamos lá. Bom, temos um alvo. Basicamente, temos que acertar este alvo. Vou colar aqui a madeira. Vamos usar o rocket. E pronto. Ali temos um baúzinho. Um baúzinho. Jogar um arco desses aqui fora. Pronto. E aqui agora... Vamos criar. Uma alavanca. Grudou. Colocar um míssil aqui na ponta. Aí. Olha lá. Com isso, a gente acerta o alvo. Abre a porta e... Completamos aí mais uma Shrine. A próxima Shrine, galera. Ela vai ficar logo ao lado da última que a gente fez. Os Razão o Shrine. Ok? Aqui vocês vão encontrar a North Lomei Labyrinth. Que é este labirinto aqui. Bem chamativo no mapa. Tá certo? E chegando aqui... Aqui já tem... Um local que a gente pode fazer uma fogueirinha... Que eles deixaram... Proposital, né? A gente usa... Essa corrente de A para subir. A gente vem para o centro do labirinto. A Shrine, ela está aí no meio, ó. Aqui tem um Chasmin, né? E passando ali do centro, a gente... A gente desce... Cai aqui... Contorna e sobe a escada... E olha só... Quem está aqui... O Chasmin, logo ali embaixo, né? E aqui está... A nossa Shrine. Nesse caso... Nesse caso... A gente pode pegar aqui... Um Rubi... Eu vou fundir aqui com... Eu vou fundir aqui com... Uma lança. É só a gente ficar perto do gelo... Com... Uma arma de fogo... Que o gelo vai derretendo. É só esperar um tempinho... Se quiser agilizar, né? Maio... Maio... Maiaotaki Shrine. Aí a localização dela. O desafio basicamente é encontrá-la. Então a gente tem um Hauros Blessing. Diamante. Tá aí... Contabilizado... Mais uma Shrine aqui... Da região de Pequid. A próxima Shrine, pessoal... Fica aqui em Forgotten Temple... Que é esse templo... Que fica aqui dentro... Deste Canyon... Na região de Pequidia... Stonegrove Skyview Tower. Ok? Você pode utilizar aqui... Que o Yu Yu Shrine... Como ponto de viagem rápido... Vem para a esquerda... Você vai chegar neste ponto... Em que eu estou. Partindo aqui... Na parte de cima do templo. Estou utilizando o Tullying... Para a gente ganhar um impulso... E seguir em frente. Aqui no Breath of the Wild... Quem se lembra... Era cheio... Daqueles Guardians, né? É complicado. Fiz uma escalada rápida... Aqui... A gente está com bastante... Estamina... Então... Eita... É só falar, né? Os caras me jogaram... Pedra ali... Estamina... Estamina... Acho que ter recuperado, né? Estamina... Estamina... Na final do templo... Miaozi Shrine. Segue a localização dela no mapa. Com isso agora, é entrar e completar o desafio. Building Blocks. Basicamente, a gente vai ter que replicar esse bloco aqui do lado. Vou fazer um encaixe aqui. Girou aqui. Encaixou. Aí. Primeira parte resolvida. Deixa eu ver se podemos jogar algumas coisas fora aqui. Pronto. Zona e charge também. E aqui, a gente vai ter que replicar aquele bloco maior ali, né? Aqui. Posso subir. Utilizar o recall. Um. Um. Larsonage charge. Beleza? Pronto. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Esta peça aqui, ó. Ela entra aqui, né? Perfeitamente. Pronto. Encaixou. Esta outra aqui, parece entrar aqui perfeitamente. Ou não. Parece que sim. E esta daqui vem aqui. Isso aí. Está aí. Um cubo completo. Com isso, mais uma shrine para conta. A próxima shrine, galera, a gente parte aqui de Pequena Stonegroove Skyview Tower. Aqui na direção de Kopec Drifts, ok? Nesta parte mais baixa. E ali a gente vai entrar numa caverna. Chegamos, ó. Um lugar bonito pra caramba. Aqui, ó. A gente já tem uma arma de gelo, né? Do Stone Talos que a gente farmou. Mas, se você não tiver, você pode equipar uma Safira e fungia com a arma para poder criar golpes de gelo, né? E os blocos de gelo. E aí, chegamos no Uda Shrine. Proving Grounds Intermediário. Vamos lá, a gente tem que se virar com os recursos que eles disponibilizam. A gente perde nossos equipamentos. Ai. Pronto. É um Headshot para derrubar. Depois, umas porradinhas para terminar. Beleza. Beleza. A lança é uma boa para manter o combate à distância. Vamos. Vamos fundir. Vamos. 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 Hert. Elixir. Aí. Mais uma Shrine, galera. A próxima Shrine é Orochiun Shrine, ela fica aqui na região de Ebra, mais especificamente em Tabantatundra ok? recomendo que vocês peguem um cavalo aqui em New Serenestable e possam seguir essa estrada toda dando a volta aqui ou então venham de Piquita, Stonegroove Skyville Tower você pode voar pegar ali o paraglider e tentar se aproximar o máximo possível aqui desse Snowfield Stable ok? onde vocês vão encontrar Orochium Shrine deixa eu mostrar a resolução dela bom, vamos lá primeiramente a gente abre essa porta ali não dá pra passar coloca uma arma de uma mão só pronto vamos subir aqui a gente pode cair ó muito cuidado nessa hora guarda sempre alta mais um ali vamos jogar um raio nele aí aí baúzinho aqui umas flechas aqui ó onde tem esse raio encosta no raio que você cai atravessa atravessa e aqui a gente pega uma chave pequena beleza aqui a gente sobe aqui vai ter dois caras querendo nos atrapalhar aqui vai ter dois caras pronto pronto os dois pra vala a gente abre aqui a chave com a abre a porta com a pequena chave pega a bolinha vamos ter que passar por cima vamos ter que passar por cima espera a plataforma descer aí beleza agora é a mágica a gente vai pegar o avião aqui colocar ele no trilho pegar a bolinha colocar aqui em cima bateu e lá vamos nós solta aqui ai agora sim a bola caiu abrimos a porta e concluímos o desafio meus amigos interessantíssima essa shrine não é mesmo? tá aí light of blessing completo com isso meus amigos a gente encerra então todas as shrines aqui da região de Pequidia Stonegrove Skyville Tower eu espero que vocês tenham gostado se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar um like que você me ajuda muito deixa um comentário aí também vamos engajar vamos trocar aquela ideia pra eu saber que vocês estão acompanhando e a você que caiu de paraquedas eu convido você a conferir outros vídeos do canal esse canal é focado em nintendo né a gente fez um detonado 100% do Breath of the Wild e estamos aí na correria também fazendo 100% do Tears of the Kingdom então tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo aí que pode te ajudar beleza? então é isso aí eu vou ficando por aqui vejo vocês num próximo vídeo um forte abraço valeu e fui